Ô Ricardo, bom, deixa eu falar uma coisa, me veio à cabeça que pode ter acontecido que algumas pessoas, e eu digo pessoas normais mesmo, consumidores ou interessados ou entusiastas da Bajade aqui no Brasil, tenham pensado assim, poxa, será que essa situação do Elias vai prejudicar a Bajade do Brasil? Será que essa situação do Elias vai fazer com que as motos da Bajade sejam roubadas? Será que agora toda a dominar vai ser roubada em cada esquina? Será que isso vai prejudicar as vendas da Bajade no Brasil com esse fato que aconteceu com o Elias? Será que as pessoas vão ficar com receio, e algumas ficaram, de comprar a dominar? Será que a gente tem que se preocupar com isso? A culpa é da Bajade? Eu queria primeiro falar antes de você, eu já vi que você está balançando a cabeça negativamente, eu concordo com você, e é o seguinte gente, se você que está assistindo aí se preocupou com essa situação do Elias, que ele teve a dominar 400 dele, roubada, acalme seu coração, tá? Acalme seu coração, porque a Bajade, primeiro, a Bajade do Brasil não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver, ela não tem culpa de nada, e ela não tem nada a ver com isso, tá? E ela, e eu vou te dizer, eu vou dizer mais a vocês, a concessionária, é VEG, né? A concessionária, a concessionária, a VEG, eu não posso falar exatamente o que está acontecendo, porque eu não fui autorizado, e olha só o valor dessa concessionária, ganhou ponto comigo esses cabros, porque eles disseram, não pode falar, Chicão, não fale, e eles estão dando todo o apoio para o Elias, depois eu te conto, Ricardo, não sei se você sabe, ele lhe contou? Não, mas eu conversei com o gerente, eles vão se mexer, né? Então, rapaz, eles acolheram Elias, e é o seguinte, cara, parabéns à VEG, viu? Parabéns, eu não posso dizer o que eles fizeram, mas eles acolheram, não é da moto, nada disso não, tá, gente? Mas o acolhimento deles é realmente muito bom, né? E eu fico feliz de saber que a concessionária Bajade, a principal, né, que é a VEG, acolheu Elias. Então, parabéns a todo mundo da VEG, proprietário, diretor, gerente, funcionários, parabéns a vocês, tá? E parabéns também à Bajade do Brasil aí, por ter também, já que isso está sendo, está vindo da concessionária, a Bajade do Brasil também está acolhendo o Elias. Isso vem de cima para baixo. E é o seguinte, você quer comprar uma Dominar? Acalme o seu coração, Fih, isso não tem nada a ver com a Bajade. Depois eu vou dar a palavra para você, Ricardo. Mas é o seguinte, essa situação que aconteceu com o Elias foram fatores, uma série de circunstâncias que ele deu azar mesmo, a palavra é azar, tá? Ele tirou, e não vamos culpá-lo, não é o momento de apontar o dedo, ah, ele foi assim, não é o momento, gente. A cabecinha dele não está legal e não é legal a gente ficar apontando, sabe? O negócio é a gente acolher e ele, com certeza, ele aprendeu o que ele tem que proceder e a gente também aprende com isso. E aí, sair com a moto sem placa não é legal, sair com a moto dele estava com seguro, né? Mas sair sem placa não é legal porque já chama a atenção. E agora, no final de ano, existem alguns fatores que fazem com... E eu vou passar a palavra para o Ricardo, que é nascido e criado em São Paulo, e ele vai explicar o que acontece. Mas, agora, em São Paulo, existem alguns fatores que o Ricardo vai explicar que fazem com que fique cada vez mais arriscado você sair com uma moto, ainda mais uma moto, zero quilômetro, sem placa. Dependendo do lugar para onde você vai, ou em qualquer lugar da cidade de São Paulo. E são dois fatores, ao meu ver, que fogem completamente da responsabilidade. E, repito, Badiade do Brasil não tem nada a ver com isso. A moto não tem nada a ver com isso, tá? Mas é o seguinte, a Dominar 400, ela lembra uma moto da Kawasaki. O Rick falou isso bem antes de receber a moto. O receio dele de pegar da cor verde, porque lembra muito uma Z400. E até mesmo a preta que parece com a outra moto. Então, assim, é isso. E outro fator é a questão desse final de ano, que é uma coisa em São Paulo que acontece dos amiguinhos do alheio, que eles pegam a moto para fazer maldade com a moto mesmo. Filmar e detonar, explodir a moto, depois jogar a moto em qualquer lugar. E aí eu passo a palavra para você, Ricardo. Exato. Não, com relação ao Badiade, não tem culpa nenhuma. É igual uma Honda vender a CG dela, em São Paulo também. Aqui em São Paulo, gente, é muito peculiar. As motos pequenas, elas são geralmente furtadas. Dificilmente tem assalto. A maioria dos crimes são de furtos. E eles pegam isso aí mais para vender peças, que é de coisa rápida. Já as motos grandes, a Big Tray, essas motos maiores, elas são usadas porque aqui tem um negócio que é uma praga, que são os bailes funks. Aqui perto de casa, não muito perto, mas dá para escutar daqui, às vezes. Não chega muito óculos, mas dá para escutar. Por aqui tem. E nesses lugares, a política funciona aqui assim. Depois que começa o baile funk, a polícia não consegue mais tirar, não pode mais intervir. Eles têm que intervir antes de começar. Então, como a polícia para um lugar, eles vão para outro. Aí instalou, já era. Já era. E as pessoas pegam as motos, eles tiram as placas e ficam dando grau, ficam cortando giro, raspando a moto, tudo, bota fogo na moto. Então, eles detonam a moto. E isso é muito comum no final do ano. No final do ano, eles passam aqui, às vezes, para a Avenida de Baixo. Chama de bonde, né? Chama de bonde, né? É esse passeio de 30, 50 motos, 60, tudo sem placa, acelerando, cortando giro. Mas tudo moto que, obviamente, foi furtada, né, gente? Então, isso é muito comum aqui em São Paulo. Esse final de ano, gente, não dá. Às vezes, você fala assim, mas é por causa da saídinha? Pode ser que o cara saia e faça alguma coisa. Mas isso é uma cultura aqui. Então, a gente já sabe que de, sei lá, 10 anos para cá, não dá para você ter nada no final do ano. Aí, fala assim, mas o cara rouba para ele poder vender? Não, eles roubam justamente para entrar nesse monte de motos e para exibir nos bares funk. Aí, quando acaba o final das festas, eles param de roubar, porque daí já tem mais polícia, já estão trabalhando, tudo. Aí, param. Então, esse período aqui, até o dia 3 de janeiro, mais ou menos, é terrível, não dá para ter nada. Tudo é roubado, tudo. Entende? Então, esse que é o grande complicador. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.